Estou de volta ao vivo e agora na hora mais gostosa da sua tarde de feriado de quinta-feira, vamos falar de Cupcakes! Cupcakes! Né, Paula? Isso aí! Que delícia! Você que já está com a internet, pode acessar paulapop.com, que é o blog da Paula. Ali que eu descobri ela de maravilha. Cupcake designer, né? Cupcake designer. Que legal! Olha lá, me fala um pouquinho, você descobriu cupcakes, assim, numa viagem... Pô, mas dá uma introdução dessa sua paixão. Eu passei pela Magnolia Baker, que é uma sofantaria famosa em Nova York. E daí me deu um insight, assim, falei, vou levar a ideia pra Floripa, não que já não tivesse no Brasil, mas aqui. Comecei a testar as massas, deu certo, começou a ver comendas e... Que show aí faz o quê? Uns dois, três anos que você está? Faz dois, três anos que eu estou nessa. E o que é legal da Paula, gente, é que ela faz cupcakes temáticos. Então, por exemplo, você está numa despedida de solteiro, né? Quer dar um presentinho legal, dá pra fazer. Paula, estou afim de fazer, o que você faz? Troca uma ideia. Ou então, nasceu meu filho, né? Quero dar um presente. Tem este exemplo aqui, né? Sim, esse mais assim. Pra batizar. Esse feminino. Olha, tem até uma madeirinha. É coisa mais amada. Então, é tudo um trabalho manual, né, Paula? É tudo um cuidado que tem. Não é simplesmente fazer o bolinho e estar pronto, né? Não, não, ele é todo desenhado conforme a cliente pede. Que show. As flores, os enfeites, é tudo conforme a ocasião que a cliente está encomendando, né? Gente, mas, às vezes não dá vontade de comer. Olha isso aqui, não dá vontade de comer. Não, tem muita gente que fala isso. Ai, não vai comer. Que fantástico. Então, Paula, pro pessoal que está em casa e que tem filho, que deve ser muito divertido, o filho também pôr a mão na massa, ajudar. Vamos ensinar o pessoal? Vamos ensinar. Começando com o que? Cupcake já disse porque é bolinho de xícara. Bolinho de copo, bolinho de xícara. Pelas medidas que são tudo por xícaras, né? Que a gente faz. Esse aqui é a receita de chocolate que tu colocasse no blog do programa. Então, já está aqui, ó, no wrapperzinho. Esse aqui é o wrapper que a gente chama. Que também já tem um tema, sempre. Esse aqui é de eu te amo, eu te amo. Pra quem está meio apaixonado. Ai, que legal. Pode usar esse aqui. Coloca o cupcakezinho aqui. Eu tenho esse aparelhinho aqui que é pra rechear o bolinho. Ah, mas ela é... Tem gente que não tem, mas não tem problema. Vai com a faquinha na diagonal e corta. Então, a gente faz assim. Faz um furinho. Tira o miolinho. Sai certinho o miolinho. Deixa um buraquinho. Deixa um buraquinho. Gente, lembrando que a receita do bolinho está lá no nosso blog, então... Isso. Você pode acessar, pode baixar a receita e fazer na sua casa. Aqui já tem a ganache, que eu coloquei na manga de confeiteiro, com biquinho apropriado, que é o bico putanga. Ganache. Ganache é aquela... É, não quero fazer propaganda. É Nutella. Não. Não é Nutella? É com barra de chocolate, a receita que está no seu blog. É mesmo? Com barra de chocolate? Com barra de chocolate derretido, creme de leite e alguma essência da tua preferência. Ai, que delícia. Então, vamos começar já colocando o recheiozinho aqui dentro, que ele está mais gostoso ainda. Essa é a graça do cupcake, né? Então, vai dando voltinhas. Gente, cupcake, você se lambuza para comer mesmo, né? Dá uma alambuzadinha, mas é a alambuzadinha que é bom, né? Não, coisa boa. Meu Deus do céu. Limpa a barba aí em casa. Limpa a barba. Mas ele não está pronto. Não. Calma, agora a gente vai dar uma incrementada nele. Vamos botar isso aqui primeiro, que é um brilhinho comestível. Brilho comestível. Eu não quero dizer, Paula, né? Você cria a base. Daqui a partir de agora, você pode elaborar do jeito que você quiser. Do jeito que eu quiser. Pode fazer a temática que você quiser. Olha que lindo. Olha, brilho comestível. É purpurino comestível. É um bolo purpurinado. É pronto para a festa. Maquiado para a festa, né? E aqui, ó, como ele é apaixonado, eu trouxe umas boquinhas, umas mini boquinhas, que eu vou colocando aqui ao redor, para dar aquele toque final. Gente, ó, só lembrando a vocês, chamando a atenção, crianças, esse brilho que a Paula está colocando, não é aquele de fazer trabalhinho escolar, não. É comestível. É próprio para a bolo. E agora, para dar aquele topezinho, que é um coraçãozinho, que eu vou colocar aqui, ó. E você fez super simples, é um palito daquele diferente. É um EVA, é um EVA, em forma de coração, que eu coloquei no palitinho, com a sala quente, e coloco no bolinho, fica perfeito. E onde você, onde a gente encontra todos esses outros detalhes, por exemplo, que você tem aqui? Tem várias lojas na internet, que tu consegues, né, através de endereços específicos, que tem no meu blog, tem o link no meu blog. E aqui em Floripa também, na Conselheiro Mafra, em várias lojas de embalagem, também se consegue bastante variedade de enfeites, de wrappings, de tudo. Hoje em dia ela está bem ampla, assim, sabe? Agora, Paula, essas mamadeiras aqui, esses bonequinhos, eles são comestíveis? São comestíveis. São? Essas são comestíveis, são de açúcar. O que que não é comestível aqui? O que não é comestível? Esse aqui é comestível, essa é de boletinha, né? Essa veio do Canadá, é um papel comestível, bem especial, assim. Essa eu comprei através do site, e chegou assim, ó, perfeito, depois de 15 dias da compra, veio, chegou a encomenda. Esses aqui não são comestíveis, ó, esses de plastiquinho, porque daí, se tu quer te dar pra uma lembrancinha, a pessoa come o bolinho, e fica com a lembrancinha na mão ainda, né? Show de bola! Uma festa de mulheres, que tem batom, tem bolsinha, tem sapato. Nossa, que delícia! Então fica bem legal. E o que me chama a atenção, que eu gostei também, foram as embalagens, né? Sim. As embalagens também, vem com a cor, a ideia, né? Muito legal, olha esse que fofo, né? Essas são bem específicas para cupcake, né? Essa aqui eu adaptei, né? No caso, ela não é pra cupcake, é uma cestinha, mas dá pra gente colocar dentro da cestinha, fechar com papel celufane, tem uma aqui também, que de repente era legal a gente mostrar. Que? Eat me, ou seja, me coma. Me coma, bem sugestivo. Não precisa nem pedir duas vezes. Essa aqui também é uma caixinha, que não é pra cupcake, mas o que é que eu fiz? Eu recortei uma caixinha de ovo, e coloquei os mini cupcakes dentro da caixinha. Que legal! Quer dizer, não tem desculpa para não dar de presente, é só ter criatividade e reciclar. Vamos reciclar. Divertidíssimo. Agora, gente, olha que legal, tá vendo todos esses cupcakes aqui? A Paula vai destinar para um pessoal bem especial de coronavírus. Isso, quero levar para a clínica Caminhos do Sol, hoje é tarde, tá levando para eles de presente, para eles terem um pouquinho de alegria. O que é a clínica Caminhos do Sol, o pessoal sabe? É uma clínica para dependentes químicos, pessoas que vão para se recuperar, né? De vícios, de fobias, de medos. Que legal, Paula, parabéns por isso, pessoal Clínica do Sol. Vai ficar muito feliz. A parte de vocês hoje com todos esses bolinhos da Paula Hoppia. Paula Pop, designer de cupcake. Paula Silva, é a paulapop.com.br. É o blog dela que você encontra receitas e várias sugestões dessas delícias. Obrigada, Paula. Obrigada, prazer. Sucesso pra você, viu? Obrigada. Show. Lembrando que a receita dos cupcakes estão no blog do Revista. Então, pra você que perdeu a entrevista, faça lá, tvbv.com.br. Vai lá no nosso blog, tá receita lá, tudo certinho pra você, tá?